O catéter vesical de demora é utilizado em unidades de internação, de terapia intensiva, pronto-socorro e bloco cirúrgico. O uso do catéter vesical de demora predispõe o paciente para o desenvolvimento de infecção do trato urinário, pois as bactérias ficam aderidas às paredes do sistema. Além disso, o meato uretral, a junção da conexão do catéter com o tubo coletor e os locais de coleta e drenagem podem ser portas de entrada para bactérias. A utilização do catéter vesical de demora sem indicação correta ou por tempo além do necessário pode provocar complicações infecciosas, desconforto para o paciente, aumento do tempo de internação e dos custos em saúde. Alguns fatores contribuem para a ocorrência desta infecção. Um deles é a não utilização de barreiras estéreis durante a inserção do catéter. Outros fatores são a realização de procedimentos como inserção de catéter vesical de demora e a coleta de urina com as mãos contaminadas ou a bolsa coletora posicionada inadequadamente como acima do nível da bexiga ou encostada no chão. E como podemos prevenir este tipo de infecção? A principal medida de prevenção é a avaliação diária da necessidade do catéter. Inserir o catéter vesical somente nas indicações apropriadas. São elas Impossibilidade de micção espontânea, que não possa ser manejada com cateterismo de alívio ou métodos não invasivos. Monitorização do débito urinário por instabilidade hemodinâmica, pós-operatório por no máximo 24 horas, exceto cirurgias urológicas específicas e Lesão por pressão estágio 4 em mulheres, com cicatrização comprometida pelo contato com a urina. Outra medida fundamental é a higiene das mãos, conforme os cinco momentos indicados pela Organização Mundial da Saúde. A inserção do dispositivo com técnica asséptica, materiais estéreis e geoanestésico de uso único também são cuidados importantes. Outro cuidado importante é a higiene do meato uretral, diariamente e antes da inserção do catéter. A fixação do catéter vesical na região inferior do abdômen em homens e na raiz da coxa em mulheres é outro aspecto importante, pois previne o tracionamento do dispositivo. A bolsa coletora deve estar localizada abaixo do nível da bexiga sem encostar no chão, sendo esvaziada regularmente. Os profissionais devem ser capacitados quanto aos cuidados dos pacientes com este dispositivo. E o controle de infecção deve identificar os casos de infecção do trato urinário em pacientes com catéter vesical de demora. Além disso, deve orientar e monitorar a adesão às medidas de prevenção pelas equipes que prestam assistência a estes pacientes. É papel dos profissionais da saúde realizar as medidas de prevenção com qualidade, evitando danos aos pacientes e salvando vidas.